Estabilidade, normalidade e mudança. Palavras repetidas pelos guineenses que olham para as legislativas do próximo dia 10 de março como a grande oportunidade para o país sair da crise política. Penso que sim, haverá diferença porque os guineenses já estão mentalizados de que com essa situação não tem a ganhar. O país precisa de mandadas para sair da situação que nós estamos a viver. O povo já sofreu muito e sentiram na pele que os atuais governantes estão lá. Estão lá, não estão a fazer nada e é preciso mudança. E isso vai acontecer desta vez. É muito complicado mesmo. Eles só interessam os interesses deles, não importa com o interesse da população. Só importa com o interesse de bem-estar deles, acabou. O povo está a afastar muito, principalmente os jovens. Nós emigramos muito porque não há estabilidade na nossa terra. É triste. Que seja um homem de paz, que pensa nos povos, nem que alguns pensam por si mesmo. A maioria dos políticos não pensam no povo. 21 partidos concorrem às eleições de 10 de março, na Guiné-Bissau. O país vive uma crise política desde a demissão do governo liderado pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, em agosto de 2015. Desde aí, a Guiné-Bissau já teve sete chefes de governo.